Certa vez eu ouvi um pastor dizer que o amanhã só pertence a Deus. É verdade. O amanhã só pertence a Deus. Viva, viva, como nunca o dia de hoje. Essa frase cai bem minha comadre, meu compadre, nesse dia triste, triste, que chocou e está chocando muitos seguidores. Porque do nada, do nada, aconteceu algo assim que deixou milhares e milhares de pessoas pássimas. É um momento triste, momento de muita dor, que vai deixar muitas saudades. Tem muitos vídeos aí que as pessoas vão poder relembrar, ver. Esse youtuber querido, um monte, praticamente acho que no final da tarde, se não me engano, chocou, o mundo foi assim, quando não veio a notícia, pelo menos, desse, do falecimento assim, do nada, do nada. Desse rapaz, desse menino homem, que deixou a família dele, as famílias dele, os parentes deles, a maioria do tudo tem canais também no youtuber, né? Eu estou dizendo lá do Raí, da família Dantas, lá de Pernambuco, né? Muito obrigado, Raí Isabel, da cidade de Serrinha da Prata, que está chocada. Chocada, né? Aí era sobrinho do Alain dos Pios, youtuber muito grande, querido, amado. Né? Jean Dantas, Israel Dantas. Eles são uma comunidade assim, é uma família assim. Sabe? Parecida com os Colatino de Raí e André, sim. Muito unidos. E que, do nada, aconteceu uma tragédia aqui, esse rapaz. Se pode se dizer assim. Era mais um belo dia de sol, porque lá o sol, né? Começa às cinco horas da manhã, já está. E um dia anterior, vamos continuar aqui. O Raí não levantou para tomar café, como sempre fazia. Então, levantou. Seu pai, sua mãe, sua mãe, então sua mãe foi chamá-lo no quarto. E quando chegou lá, o Raí estava dormindo. O Raí tinha acabado de completar 17 anos. E a maior dor do mundo que uma mãe pode sentir, foi quando viu que ele não respondia aos seus chamados e nem ao seu balanço. Então, com uma dor muito forte no coração, que a gente pode sentir e imaginar, que o seu lindo e querido filho tinha partido. Do nada. Partiu dormindo. Como um anjo. Menino querido, adorado por todos. Tanto que ele estava empreendendo. Ele ia ter o seu próprio negócio. Ele ia abrir um lava-jato. Estava muito feliz. Ele ia ter o seu próprio lava-jato. Menino de 17 anos, hoje eu. Os meninos de 17 anos querem saber de curtição, bagunça, reino. Ficar paquerando nos aplicativos da vida. Ele não. Ele queria já empreender. Ter o seu negócio. Criar asas. Voar. E voa. Voa para os braços do nosso Senhor. Sua mãe, em pânico, saiu a gritar pela casa. Seu pai assustado, os vizinhos, o que aconteceu, o que aconteceu. Raí, 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 raí. Se foi. Ninguém imaginou. Porque até o dia anterior, ele estava trabalhando. Eles trabalham na lavoura, na roça. Enfim, eles têm muitas atividades lá. Ele chegou da escola no dia anterior. Parece que jantou. E foi dormir. E teve o sonho eterno. Quando ligaram para alguns parentes para falar do acontecido. Olha, raí faleceu. Raí de quem? Quem? Quem é que raí? Dantas. Como? Mas é um rapaz saudável. Como assim? São mistérios de Deus. Diz que Deus leva sempre muito rápido. Não demora muito. Em escolher entre os seus, aqui na Terra, os melhores. Deus leva rapidamente, muitos. É triste. Agora, o que podemos analisar sobre uma morte tão súbita? O que está acontecendo até muito, mas quando a família, quando a pessoa tem algum problema, saúde, ou algum acidente, você fica até meio, vamos falar, você absorve o melhor, mas quando é pego do nada, de uma pessoa saudável, é algo que choca, porque pega você de surpresa para algo que você não esperava. Acredito que ele teve que ter tido uma morte súbita. Eu não sei se ele tem problema de coração, a família não se manifestou ainda. Muitos vídeos, como eles são uma família de youtubers, né? Eles vão vir futuramente falar. Hoje ele está sendo feito velório, se eu não me engano. Mas é uma dor muito triste, porque ele aparecia em muitos vídeos, né? Sempre alegre, festivo, participativo. E do nada. Quero desejar meus pesos para toda a família. Se vocês não conhecem o Alain dos Piros, de Jandu, né? A família Seldantas. Vão verificar, são uns vídeos ótimos, onde eles gostam muito de construção, de lavoura, de roça. Né? Tem sim os seus perrengues também, né? Mas são muitos queridos e amados. Minha comada e compadre, não esqueça de dar o like, curtir o canal, se você sabe, se você conhece eles, sim ou não, procurem conhecer. É bom você, às vezes, minha comada e compadre, sair um pouco da bolha. Só de alguns, umas resenhas de determinados youtubers. Eu vejo muito aqui no canal, quando eu falo resenha de um outro youtuber, aí tem pessoas que veem que, ai, não sei quem é, fui. Ai, não conheço. Às vezes, a pessoa que se limita muito, ela fica limitada, né? E a gente tem que ter um leque na mão, a gente tem que se expandir. Não podemos ficar apenas vendo determinados canais de youtubers. Eu sei que muita gente no meu canal gosta em saber só e ver resenhas que falam dos adornos. Mas não esqueçam que tem também os Colatino, tem os Dantas, tem a Sara Kelly, né? Tem a Bruna Oliveira, tem o Matuto. Olha aí, quanta gente se interessou pela treta do Matuto, né? Entre aspas, posso dizer assim, que gostou? Não, mas acredito que por curiosidade. Não só eu, como os outros demais amigos da plataforma resenhistas, estamos trazendo mais opções pra vocês verem. Então procure prestigiar. Procure conhecer mais, saber mais. Não viva fechado. Não viva fechado. Apenas no núcleo. Né? E pra outros aí, que quando você faz um vídeo, assim, dos adornos, né? Eu não sei se é pessoas da bolha, assim, aqueles franáticos, né? Seguidores da Marta, da Fran, do Moab, do Marcos, sei lá, eu. Ai, por que você não muda o seu conteúdo? Então, meu amigo, minha amiga, por que você não vê os vídeos quando é de outros youtubers? Comece dando exemplo. Veja. Comente e curta. Beijo no coração. Fique com Deus. Tudo de bom.